Oi, gente! Gente, trago aqui pra vocês mais um vídeo do meu cabelo em uma semana na real. Eu vi que vocês gostaram bastante desse vídeo, que eu decidi trazer a parte 2, porque cada semana é uma semana, né? E eu quero agradecer, né, pelo carinho de vocês no outro vídeo. Fiquei muito feliz que vocês gostaram. Eu gostei muito de compartilhar com vocês, né, pra vocês verem como que é. A realidade mesmo, né? E se vocês gostarem, se vocês clicarem muito aqui em gostei, engajarem bastante aqui, eu posso ir trazendo mais vezes, né, quem sabe pode até virar quase que um quadro fixo, né, aqui no canal. Então é isso! Vamos lá! Então beleza, gente, hoje é sexta-feira. Eu tô de uns dois day afters, quase que não sai. E agora eu vou lavar o meu cabelo pra já fazer um tratamento aqui. E eu vou lavar com esse shampoo da linha SOS Bomba, o Brilho 3D. Gente, sério, eu estou apaixonada. Esse aqui já tá acabando. Acho que esse é o terceiro vidrinho que eu e minha irmã usam. A gente tá amando esse shampoo. Aí eu fico intercalando ele com outros shampoos. Eu sei que tô testando produto, né, então nunca dá pra usar sempre o mesmo assim. E deixa eu mostrar pra vocês como que está o meu cabelo. Eu lavei o meu cabelo na quarta-feira, só que a finalização não deu tão certo assim. Então o meu cabelo não durou muito, gente, ó. Porque eu lavei quarta, ele já tá bem enfarofadinho. Então é isso, vamos lá! Prontinho, cabelos devidamente lavados. Ah, e não esquece de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos desse nosso ano todo dia aqui em abril, viu? Se tá tendo vídeos novos todos os dias, então fiquem ligadas, viu? Fiz uma mistureba aqui, muito louca. Ah, antes, deixa eu mostrar uma coisa. Que eu tô anotando neste papelzinho aqui, ó. Tipo um cronograma capilar. Eu tinha colocado hidratação, nutrição, só que aí eu risquei e coloquei reconstrução, porque eu percebi que meu cabelo tava precisando muito de reconstrução. Então eu coloquei duas reconstruções no mês, né, de 15 em 15 dias. Hidratação, reconstrução, hidratação, nutrição, hidratação, reconstrução, hidratação, nutrição. Aí eu vou riscando aqui tudo que eu for fazendo. Então fica a dica aí pra vocês. Se você tem dúvidas sobre cronograma capilar, sobre como fazer, enfim... Deixa eu colocar vocês aqui quietinhas. É só você conferir os episódios da série Meu Diário Capilar aqui no canal. Então eu vou deixar aí nos cards pra vocês. Se você também não assistiu o outro vídeo da semana do meu cabelo, assiste lá também, depois que você terminar esse, enfim. Então como hoje é dia de reconstrução, deixa eu mostrar pra vocês o que que tem aqui. Eu coloquei gelatina incolor, sem sabor, que é ótimo pra reconstrução. Vinagre de maçã. Tô custando aguentar o cheiro aqui, mas o cheiro já deu uma amenizada, porque aí depois eu coloquei a máscara Maria Natureza Olhos Milenares. E coloquei óleo, gente. Eu peguei aquele óleo da linha Poder das Castanhas, da Maria Natureza, porque ele tem um cheirinho muito bom e eu não tava aguentando o cheiro do vinagre, que eu não gosto do cheiro do vinagre de maçã, gente. Aí eu fui e coloquei o óleo pra dar uma amenizada. Eu ainda sinto o cheiro do vinagre, mas já melhorou bastante. E ficou assim, uma reconstrução power, com um pouco de óleo aí pra dar aquela malemolência pro cabelo. Então vamos aplicar. Prontinho, máscara aplicada em todo o cabelo. Coloquei a toquinha térmica, né? Agora eu vou esperar agir e depois eu vou mostrando, né, no decorrer do dia pra vocês. A finalização, o resultado, enfim. Ah, e outra coisa. A máscara, gente, ficou hiper mega concentrada. Enquanto eu aplicava, eu via o quanto ela tava realmente potente. E o cheiro do vinagre ficou bem de boa, assim. Eu sinto lá no fundinho aquele cheiro, mas não tá incomodando. Nossa, tá bem tranquilo. O óleo ajudou bastante, assim. Eu senti que deu uma aliviada aí. Então fica a dica aí pra vocês. Voltei, gente. Já é a noite. E o que que eu fiz? Eu finalizei, né? Depois daquela hora eu finalizei o meu cabelo com um creme de pentear de reconstrução. Ele não tá aqui, mas é este aqui, esse potão de 1kg. Porque quando eu faço o tratamento, eu gosto de fazer até a finalização com um creme voltado pra aquela etapa, sabe? Então eu fiz tudo de reconstrução hoje. E aí eu deixei o meu cabelo secando naturalmente. Não usei nada de secador ainda. Vou usar daqui a pouco pra dar uma desencolhida. Porque eu vou sair, vou fazer uma make aqui daqui a pouco. Então, ó, como ficou, gente. Pra ser etapa de reconstrução, que às vezes é aquela etapa que deixa o cabelo mais rígido, né? O que eu sempre falo, não é aquela etapa que vai deixar o seu cabelo bonito. É a que vai tratar realmente, então talvez fique com aquele aspecto mais rígido. Pra tecido, reconstrução, eu tô chocada, gente. Olha só. Tcharam! Voltei, gente. Sério, para tudo. A realidade desse vídeo tá bem diferente da realidade do outro, viu? Porque, olha só, já tô aqui com o cabelo solto, tudo arrumado logo no primeiro dia. Uhul! Sequei aqui com o secador, dei o volume, tirei o encolhimento. Oi, gente! Meio dia e quarenta, está um calor danado por aqui. Eu vou sair daqui a pouco, por isso que eu tô assim, arrumadinha. Deixa eu mostrar pra vocês o day after do meu cabelo, ó. Mas, como tá muito quente, eu vou prender, né? Vou fazer o nosso famoso puff. Então, um, dois, três e... Tcharam! Fiz aqui o puff, de forma bem simples mesmo. Só prendi com o rabicócleo, que é o gel de babosa, como vocês já sabem. E é isso. Voltei, gente. Já tá a noite. Eu ia fazer um puff no meu cabelo, né? Ia refazer aquele puff que eu tava. Só que como eu fiquei com o cabelo preso o dia inteiro, já começa a incomodar um pouco, assim, sabe? A minha cabeça não chega a doer nem nada, mas é só um incômodo, assim, sabe? Do cabelo preso por muito tempo. Então, eu tirei e prendi aqui, ó, mais baixinho. Então, eu gosto de fazer isso. Às vezes, quando eu fico o dia inteiro com o cabelo preso muito alto, eu vou... Depois, eu prendo mais frouxinho ou um presinho, assim, mais baixo. E aí, eu fiz aquele detalhe aqui, ó, tipo do twistzinho. Dá todo um charme pro penteado, né? Que é só um presinho. Domingo, puff o dia inteiro. Nada mais de declarar. Olá, segunda-feira. Deixa eu contar a minha história de hoje pra vocês. Hoje, a hora que eu acordei, gente, o meu cabelo estava uma definitiva farofa. Eu fui gravar. Eu gravei uma rotina de cuidados com o cabelo, né? Lavei, fiz tratamento, enfim. Só que aí, assim que eu terminei de gravar, eu fui pra academia. Então, o meu cabelo ainda não tinha terminado de secar completamente da finalização. E eu prendi nesse coque. Desse jeito que tá aqui. E só agora que eu parei aqui pra gravar pra vocês. Então, basicamente, o meu cabelo foi isso hoje, né? Fiz uns tratamentos aí pra gravar. E agora eu tô aqui com esse coque, mas o meu cabelo ainda tá um pouquinho úmido por dentro. Então, eu vou deixar ele solto aqui agora à noite, ó. Cadê uma marcada? Eu tô sentindo que essa finalização que eu fiz não vai funcionar muito bem, entendeu? Porque aí a gente finaliza e faz um coque. Você espera o quê? Eu não posso esperar muita coisa. Então, esse tratamento que eu fiz no vídeo, nossa, deixou ele muito macio. Aí tá, agora à noite eu vou ficar aqui mexendo no computador. Fazendo algumas coisas. Então, eu vou deixar ele solto, assim, pra terminar de secar aqui por dentro até a hora de dormir. E é isso. Oi, gente! Voltei, terça-feira. E deixa eu mostrar o meu day ester aqui pra vocês. Eu fiquei só com esse puff, assim, né? Esse rabo abacaxi. Dormi com o cabelo solto, eu acho. E está um pouco embaraçado, né? Porque não deu pro cabelo secar direito, né? Eu fiz o coque pra ir pra academia, como eu falei com vocês, ó. Vendo aqui, gente? Tá até bem encolhido por isso, mas é isso o meu cabelo hoje. E aí, agora o que eu vou fazer? Eu tô gravando vários vídeos por aqui, nosso Ana Todo Dia. Inclusive, vários vídeos de finalização. Então, hoje eu vou gravar mais uma finalização. Ontem eu gravei uns tratamentos, finalização também, mas hoje é mais uma finalização. Então, como o meu cabelo não está sujo, eu lavei ele ontem, né, direitinho. Eu vou fazer um co-wash pra depois finalizar em vídeo agora à tarde, tá bom? É isso que eu vou fazer. Essa é a minha rotina do dia. Terça-feira à noite, tô indo dormir agora. Ah, e deixa eu mostrar pra vocês, né, como que tá o meu cabelo. Eu fiz a finalização hoje em vídeo e ficou uma finalização mais leve, porque eu não usei muito produto. E aí, acabei prendendo o meu cabelo, fazendo puff, enfim. Mas agora eu vou fazer uma coisa, que é uma dica que eu sempre dou pra vocês, que não é uma humectação noturna. No caso, amanhã eu não sei se eu vou lavar o cabelo, né? Então, eu costumo fazer essa dica quando eu não vou lavar o cabelo no dia seguinte. Que é só pegar um pouco do óleo, ó, tô usando aqui o óleo de coco. Eu pego uma quantidade, que não é aquele tanto de óleo que a gente usa quando é uma humectação noturna mesmo. Mas é só como se você estivesse passando um óleo reparador de pontas, assim, no cabelo. Aí eu vou espalhando, concentrando principalmente aqui nas pontas. Essa dica é maravilhosa, porque aí, enquanto você dorme, o seu cabelo vai sugando esse óleo. No dia seguinte, ele acorda bem mais macio, mais nutrido. E eu vou usar, ó, um rabicó, assim, bem largo, bem frouxinho, pra deixar o meu cabelo preso num puff aqui, num rabo abacaxi bem de boa, gente. Pra dormir, é bem frouxinho. Nada de rabo abacaxi muito preso. E é isso. Vou mostrar pra vocês como que tá o meu day after hoje. E daqui a pouco eu vou tirar umas fotos e gravar uns vídeos, então vou dar uma revitalizada aqui no meu cabelo. E o que que eu vou usar? Vou usar o spray Renova Cachos, que tem proteção térmica. Vou usar um borrifador com água. O ativador de cachos de vinagre de maçã. Então, vamos lá. Pronto, gente. Ah, esse barulho é do ventilador aqui, ó. Ele faz o barulhão. Tá hora que a gente pensa que ele vai levantar a voo, mas tudo bem. Tá tão quente que eu gosto de deixar ele bem aqui no meu rio, que ajuda bastante. Pronto, gente. Ó, revitalizei aqui o cabelo. Apliquei os produtinhos, fiz um pouquinho de dedo liso só pra dar uma ajuda. E agora eu vou me maquiar. Eu amo fazer isso. Revitalizar o cabelo. Prender assim a franginha e me maquiar. E só depois vir com o secador, vir ajeitando aí com as mãos. Então fica a dica aí pra vocês. Porque enquanto você tá se maquiando, o seu cabelo já vai secando naturalmente. Um pouquinho aí pra ajudar. Oi, gente. Tô aqui toda maquiada de novo. Já gravei, já fui na academia. Meu cabelo já virou uma farofa, já soltei. Mas agora eu tô indo pra missa de formatura da minha cunhada. E eu preciso dar um jeito aqui no meu cabelo. Eu já tô aqui toda no vestido. Nossa, eu tô com pressa, gente, porque eu tô aqui atrasada. Passar um gelzinho aqui. Pronto, uma trança foi. Não fiz nada certinho. Porque essa não é a ideia hoje. Eu quero algo mais despojado. Ou seria a pressa, talvez. Mas não é a pressa, não, gente. Eu quero algo mais fofadinho assim mesmo. Gente, meu cabelo aqui, ó, tá uma paçoca. Sério, essa semana o meu cabelo ficou todo enfarofado. Porque não teve uma finalização que eu fiz assim. Que eu deixei secar bonitinho. Que eu consegui aplicar mecha por mecha. Não teve esse negócio. Prontinho. Agora partiu. Quase. Quinta-feira à noite. E olhem como está o meu cabelo, gente. Eu não consegui gravar antes porque foi uma correria. E acabei esquecendo de ligar essa camerazinha pra registrar tudo pra vocês. Mas enfim. Mas sendo o meu cabelo tava aquela farofa que vocês sabem. Aí eu gravei um vídeo de revitalização e dei um up aqui nele. Aprendi pra ir pra academia. Acabei de soltar, não fiz nada. E ele tá até bem ok, assim, ó. Com os cachinhos do dedo liso que eu fiz. Agora à noite eu vou pra uma colação de grau. Então eu vou me arrumar aqui. E depois acho que eu vou prender o meu cabelo. Vou ver o que que eu invento. Já volto. Tô aqui vendo o que que eu vou inventar nesse cabelo. Porque, tipo assim, aqui, gente, ele tá bem arrumadinho e tal. Tá tchã, tem os cachinhos, não sei o que. Mas atrás ele tá uma farofa. E ele deu uma encolhida aqui atrás, assim, ó. Não tem como, gente. Invento um monte de coisa. No fim, faço um puff. Eu não tava me sentindo bem, sabe? Eu falei, ah não, vou de puff mesmo. Quem se identifica? Me conta aqui nos comentários. É desse jeito, né? A gente inventa um monte de penteado. Mas no fim, faz o puff. Sexta-feira, aquele dia que a gente tira pra cuidar do cabelo. Pra cuidar da pele. Não sei vocês, mas por aqui é desse jeito. E deixa eu contar pra vocês o que que eu apliquei aqui no meu cabelo. Afinal, hoje é o último dia também dessa semana, né? Nesse vídeo. E eu quero detalhar aqui pra vocês, ó. Eu fiz uma receitinha caseira. Olha só, gente. Meu cabelo tá bem bom e lambeu mesmo. Porque ficou muito power. Ficou muito consistente. Enquanto eu falo pra vocês, eu vou fazer uma máscara aqui no meu rosto também. Eu amo essa daqui, ó. Da L'Oreal. Lavei o meu cabelo com um shampoo detox, que ele já tava precisando, assim. Porque como essa semana eu gravei muito. Fiz penteado. Usei muito produto. Eu senti que meu cabelo já tava bem pesado, assim. A raiz já tava precisando de um detox. E aí eu aproveitei pra fazer uma receitinha caseira. Eu coloquei um pouco de uma máscara, né? Máscara capilar normal. Usei uma da Tô de Cacho, que é mais voltada pra nutrição. Depois eu adicionei um ovo e óleo de coco. Ficou, assim, bem power, sabe? Eu fui aplicando no meu cabelo. Sabe quando o cabelo chega e fica esticado? Tô linda, né? E aí eu fiz esse coque baixo aqui. Coloquei essa touca. E tô esperando agir. Vou deixar agir aí por um tempinho. Aproveitei pra aplicar essa máscara. Gente, enxaguei o meu cabelo. E sério, que tratamento power. Ao mesmo tempo que eu senti que ele tava mais rígido, né? Por causa do ovo, que dá aquela reconstruída. Ele também tava nutrido, maleável do óleo de coco. Não sei explicar. A receitinha caseira é sempre bom, né? E agora, o que que eu fiz? Depois que eu enxaguei, né? Aí eu apliquei só um CC Cream no meu cabelo. Bem pouquinho, algo leve. Deixei ele secar naturalmente. E agora, eu fiz o coque. Porque eu vou sair, tá chovendo. Eu não fiz uma finalização muito detalhada. Talvez amanhã eu finalize o meu cabelo de novo. Dei uma revitalizada. Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Encerrando com o coque, né? Como de costume, o coque que a gente ama. Espero muito que vocês tenham gostado de mais uma semana. Se vocês quiserem mais vídeos assim, me contem aqui nos comentários. E deem sugestões também do que vocês querem ver aqui no canal. Que eu quero estar trazendo aqui pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!